Música Produtiva, nutritiva e saborosa. A batata doce BRS Amélia, lançada em 2011, é um dos vários materiais desenvolvidos pela pesquisa da Embrapa. A batata doce BRS Amélia é uma cultivar desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Seu diferencial está na qualidade nutricional. É rico em vitamina C, cálcio, potássio, ferro, proteína e principalmente em vitamina A. Também possui alta concentração de carotenoides, componente nutricional importante para a população. Os carotenoides são compostos antioxidantes, eles trazem vários benefícios à saúde. Muitos desses benefícios estão relacionados à visão, por exemplo. Na tentativa de prevenção de alguns tipos de doença, como doenças cardiovasculares, como câncer, alguns tipos de câncer também. Além dos benefícios para a saúde, a BRS Amélia é a batata doce que mais agrada ao consumidor. Ela é muito mais doce, então ela é muito mais palatável, ela é muito mais gostosa de se consumir, o que é um produto bem interessante para o público. A batata doce Amélia também, ela tem uma boa citação, bastante clientes procuram, então é uma variedade que apareceu bem no mercado. Uma característica para identificar a BRS Amélia no mercado é a coloração. Tem casca rosa clara com pigmentações rosadas e polpa laranja. Já em termos agronômicos, pode ser colhida de 120 a 140 dias após o plantio, com safra de março a agosto, e produtividade média de 32 toneladas por hectare. Se você quer comprar a batata doce Amélia para consumir em casa, basta vir a uma feira agroecológica, como essa. Elas acontecem em vários locais da cidade. A nossa receita da semana foi elaborada por acadêmicos do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Embrapa Clima Temperado. A ideia é mostrar como a soja pode ser utilizada de forma simples na nossa rotina alimentar. Saiba como fazer um biscoito à base desse grão. Olá pessoal, meu nome é Daniel Filho, sou acadêmico do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um biscoito doce com resíduo de soja. Esse resíduo é obtido através da elaboração do extrato de soja. Esse extrato de soja, em outro momento, já foi elaborado pela nossa equipe e está disponível no canal do Terra Sul. Bom pessoal, o certo seria estar utilizando máscara para a elaboração do produto, mas nesse caso, eu não vou utilizar para ficar melhor a compreensão da elaboração do processo por parte de vocês. Para elaborar o biscoito, vamos utilizar 150 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 60 gramas de margarina, 100 gramas de resíduo de soja, 8 gramas de amido, 1 ovo e 8 gramas de fermento químico. Então vamos para o preparo da receita. Adicionamos então a margarina, o amido, resíduo de soja, fermento químico, o ovo, o açúcar. Bom gente, agora a gente começa a misturar até formar uma mistura homogênea. A gente mistura a massa até ela estabelecer a mistura de todos os ingredientes e não continua misturando para ela não ficar muito líquida. Após isso, a gente cobre e leva para a geladeira por 30 minutos. Após 30 minutos na geladeira, vamos adicionar a massa numa forma previamente untada ou com papel manteiga. Nesse caso, vamos fazer biscoito pingado pela consistência da massa. Após isso, com o forno pré-aquecido, levamos por 20 minutos até que os biscoitos estejam prontos. Com os biscoitos prontos, o ideal é deixar um tempo para ele resfriar naturalmente para ele não ficar quebradiço. Esses biscoitos prontos já, vocês podem notar que são diferentes tamanhos. Esse biscoito foi feito com açúcar refinado e esse com açúcar cristal, tendo diferentes formatos. Vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer como vocês quiserem. Por exemplo, utilizar na massa chocolate, amêndoa, uva passa, enfim, fica a critério de vocês. Bom, qualquer dúvida, entre em contato com o e-mail do curso de química de alimentos que está aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E no mês de novembro, o Rio Grande Rural completa 20 anos. E nós te convidamos para comemorar com a gente. Mande um vídeo e mande o seu recado para nós. Só não esqueça que o vídeo deve ser gravado na horizontal e ter no máximo 20 segundos. Mande então seu vídeo para o e-mail rgrural.emater.che.br ou através do WhatsApp pelo número 51996405397 ou ainda poste nas redes sociais com a hashtag rgrural20anos. A gente espera a sua participação. E a gente também continua recebendo as cartas dos nossos telespectadores de todo o Brasil. Marieta da Silva que nos escreve de Uberlândia nos pede informações sobre como cultivar abelhas. Ela diz que também é fã do nosso programa e que as receitas que nós mandamos para ela deram certo. Muito bom saber disso, Marieta. Espero que você continue nos assistindo e pode deixar que os nossos técnicos vão mandar as informações que você pediu. Um abraço para você. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente? Anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural caixa postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural desta semana. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Música Para imortar o fruto da justiça que buscamos